Segunda coisa que é importante, além do arremesso, é ter foco no jogo. O que é ter foco no jogo? É você nunca perder o controle emocional durante a partida, porque você sabe que no basquetebol mundial existe Trash Talk, então você tem que estar preparado 100% para jogar contra qualquer jogador, contra qualquer tipo de defesa, em qualquer lugar do mundo. Então é isso que os europeus veem muito, o arremesso de três pontos, o controle mental. A terceira coisa que os europeus analisam muito bem no basquetebol, na Europa, especificamente do basquetebol espanhol, eles veem a mentalidade do atleta com a equipe. Você pode ser o melhor jogador do time ou não estar melhor, mas você tem que sempre estar incentivando. Então o que acontece hoje, no mundo do basquetebol, no Brasil, os agentes do Brasil, eu não vou falar o nome de pessoas aqui, mas o que eles fazem, eles colocam o atleta no patamar que ele não tem, ou seja, o atleta é um jogador mediano e o cara coloca o atleta como jogador é espetacular. Isso não existe. O cara tem que estar pronto para entrar na quadra e dar o seu máximo durante o tempo que ele está de quadra. Se ele tem que jogar cinco minutos, é estar bem cinco minutos. jogar dez minutos, ele tem que estar pronto, apto a entrar na quadra quando o atleta, ou seja, quando o técnico, no caso, vai decidir usar o talento dele no arremesso ou um talento específico que ele tenha no jogo, a marcação. Então são os pilares fundamentais para você sair do Brasil.